Limeira ganhou mais um ginásio de esportes e desta vez a inauguração foi aqui no Santa Elália, onde acontecerá diversas atividades para a população. Conversa agora com o secretário municipal de esportes, Júlio César Florindo. Júlio, é mais um presente para Limeira e principalmente para a população que precisa de mais esportes na cidade? Com certeza, é um motivo de alegria enorme para a gente que trabalha com esportes na cidade, principalmente por ser um espaço na periferia, ginásios de esportes que estejam mais próximos daquela comunidade que demanda de atividade física. Então é maravilhoso, o ginásio ficou muito bom, a região é populosa, nós estamos lá com os projetos apresentados para as escolinhas, para crianças e até para atividades de adultos e com a comunidade. Então é motivo de grande felicidade. Espero que todos os pais da região manhem seus filhos nos horários opostos às aulas, à escola, para que venham a participar dos projetos esportivos. Haverá as escolinhas aqui com os professores do período de manhã e da tarde, com voleibol, basquetebol, handball, futsal, entre outras atividades. E é um espaço que a criança com certeza vai crescer. Ela vai crescer dentro do esporte, socializando, fazendo novos amigos e aprendendo com toda a doutrina que o esporte demanda há muito tempo. Existem outros projetos ainda para este ano de ginásios na cidade? Olha, projeto de implantação de ginásios para este ano ainda não tem nada em andamento. A prioridade da Secretaria, até conversando com o senhor Orlando, prefeito, é a gente trabalhar com a recuperação dos espaços existentes, porque ficar construindo, construindo e também não cuidar do que está é pior. Acho que é bom lembrar também que eles ganharam aqui a quadra e agora, principalmente agora, tem que conservar também. Esse é um objetivo da Secretaria também. Com certeza. A gente já teve, antes até da inauguração, contato com a comunidade, com os líderes da comunidade. Qual é o propósito do município? É oferecer uma qualidade de vida através do esporte. E eles estão comprometidos também com os projetos, estão ajudando a chegar ao conhecimento das crianças, das famílias, os projetos do espaço. A comunidade vai estar utilizando o espaço também, no final de semana, no período noturno. E eles estão de mãos dadas com a Prefeitura, para que o espaço seja preservado. Porque a gente sabe que hoje no município, os espaços públicos são depredados assim constantemente. Esperamos que com o apoio da comunidade e a consciência daqueles que moram na região, para que não atrapalhem, não estraguem esse espaço, que é voltado para as crianças, que às vezes são filhos, sobrinhos ou até irmãos, desses que acabam atrapalhando. Então a gente está aí acreditando que vai correr tudo bem, porque a comunidade está com o projeto da Prefeitura. Então acreditamos que vamos conseguir manter o lugar adequado para a prática esportiva. Então fica o convite para a comunidade aqui dos bairros próximos de participar aqui das atividades. Com certeza. O pessoal fala o ginásio de Santa Eolara, mas o ginásio é da comunidade, o ginásio é de Nimeira. O pessoal do Santa Eolara, como todos os bairros adjacentes, são pessoas que vão ser contempladas com o ginásio. Foram contempladas com o ginásio e estão convidados a participar das atividades dentro desse espaço. Obrigada pelas informações, viu, Júlio? Vanessa Osava para o Segundo Esportiva.